Falta de atrativos, de estrutura, gramados de péssima qualidade, ingressos caros. Você vai ver agora um pouco da realidade do atual futebol baiano e por que os estádios estão ficando cada vez mais vazios. O ano era 1994. Em campo, Bahia e Vitória disputavam o quadrangular final do baiano. A partida do gol inesquecível de Raul de Ney. Na arquibancada, 97.420 pagantes. O ano agora é 2015. A Bahia conta com a Arena Fute Nova moderna, atendendo ao mais alto padrão de qualidade de futebol mundial. O problema está no público. 91.983 torcedores. O que seria muito bom apenas para uma partida, como aconteceu em 94. Mas não. Estamos falando de todo o campeonato baiano. Da primeira rodada até agora. No total, 42 jogos. Mas o que está acontecendo é o que nós queremos saber. A média este ano é de 2.191 torcedores. O melhor público até agora foi no Bavim do dia 1º de março. Quase 14 mil pagantes. Número baixo para o maior clássico do norte e nordeste do país. O menor público ficou por conta de Catuense Serrano pela terceira rodada do estadual. Inacreditáveis 42 torcedores. O nosso futebol está muito fraco. Fraco, fraco. Não está valendo a pena de ir para o estádio. Os times baianos estão apresentando um bom futebol, né? É caro. Para uma pessoa que tem uma família de 3, 4, 5 pessoas, o futebol se torna caro. E claro que pouco torcedor significa também pouco dinheiro. Ou nenhum. Dos 12 times que disputam o estadual, metade terminou a primeira fase no vermelho. A Catuense lidera o ranking de saldo negativo com quase 18 mil reais. Em seguida aparecem Serrano, Bahia de Feira e Galícia, Feirense e por último o Esporte Clube Bahia. Dos times que conseguiram fechar a conta com saldo positivo, o Vitória lidera o ranking, com mais de 115 mil reais, graças ao Bavino Barradão. Em seguida aparecem Vitória da Conquista, Colo Colo, Jacuipense, João Azerense e Jacobina, com 198 reais. Nessa lista também poderia aparecer a Federação Baiana de Futebol, que arrecadou cerca de 55 mil reais nessa primeira fase do baiano. A federação recebe 5% do total de cada partida. Somente no Bavi, por exemplo, embolsou quase 13 mil reais. Vale ressaltar que a FBF não tem nenhum custo nos jogos, já que o quadro móvel da entidade é de responsabilidade do mandante. E o pagamento da comissão de arbitragem é retirado da renda gerada. De todo o dinheiro recebido pela Federação Baiana, 1% é retirado para a realização do campeonato intermunicipal de futebol. Outro problema enfrentado pelos times no estadual é a qualidade dos estádios no interior, com pouca estrutura e gramado irregular. Além de prejudicar o espetáculo, também é um risco para os atletas. O campo, teoricamente, está gramado, mas tu vai correr, vai caminhar, é difícil, a bola pica, é diferente. Se o gramado não estiver bem, de uma forma regular, ele acaba trabalhando. A gente vê que, em alguns momentos, tem torção de joelho, tornozelo. Em campo futebol apresentado, claro que também sofre com os péssimos gramados. Os goleiros, por exemplo, precisam de atenção redobrada. É muito complicado, a gente que treina aqui num tapete desse, né? Quando a gente pega um campo irregular, uma estrutura muito inferior ao que a gente está acostumado, mais incomoda do que atrapalha, né? Mas é a nossa profissão, infelizmente, nem tudo é perfeito. Mas como essa, infelizmente, é uma realidade no estadual, os times tentam se adaptar. Pode até causar lesões, mas a gente procura encaixar o jogo da melhor maneira possível e se adequar a qualquer situação. Nossa produção entrou em contato com a Federação Baiana de Futebol, mas a instituição não quis comentar o assunto.